Salve, é o da praia o canhoto Dando trabalho pra polícia de tanto acumulamento de assassinato Ao recalque ser direito a perícia é ver Nós contando forte, levando o mar na pista De traje da lagoste, no boné, berm e camisa É nós que girar na quebrada, nem aí pra nada Na mó picadilha de artista em alta Celular virou arma pra sequestrar as faixas Que da minha vida virou internauta Acompanha pelas estradas, fazendo algazarra E fácil mexe, fica influenciada Pois vem que a vida do favela tá diferenciada E as que pneu na lista de cabeça baixa É no que as bairras que calõe os alemãs de roda Gasta virou transformação e maquina das caras Onde nós faz pior, baixas com a bola Fonte de diversão e revoada Os velhos ficam doidos com o zico bem novo Girando o globo, gastando o topo Já fui tirado por não ter nada no bolso E hoje o placo me sinto vitorioso Era amigo de 20, hoje é duque de lobo Era de lata, hoje é corrente de ouro Por isso vem e fica doido Por isso vem e fica doido com o zico bem novo Nas antigas era só bike roletando na quebrada Mas a vida foi mudando na vida da molecada O tempo foi passando e aumentando a experiência E com o passar dos anos foi chegando a potência O primeiro bote sempre lá com uma 125 Pra dar uns garona quebrada de segunda a domingo A treze em Antaxi, Zé e E A Falc e a XT Eu vou lançar uma runeteira pra poder tirar um lazer A tag é a Transalp e a do KT Kavazaki é o sonho dos menores que o dia vai vencer Salve! É o carro chefe passando e o menor é terrorista É o da praia na visão, é nóis que tá na pista Acelerando a bichuda, ela já vem na minha garupa Recalque então nem tenta que a inveja a nóis derruba Ela já vem e pina a bunda com a arrancada do poçante O uísque, camarote e as gata do baile punk Não desista do seu sonho, engata logo a primeira Valoriza a vida que ela é curta e passageira Acelerando a bichuda, ela já vem na minha garupa Recalque então nem tenta que a inveja a nóis derruba Ela já vem e pina a bunda com a arrancada do poçante O uísque, camarote e as gata no baile punk Não desista do seu sonho, engata logo a primeira Valoriza a vida que ela é curta e passageira Salve! Os velhos ficam doidos com o zico bem novo Girando o globo, gastando o touro Já foi tirado por não ter nada no bolso E hoje o placo me sinto vitorioso Era mico de vinte, hoje é duque de lobo Era de lata, hoje é corrente de ouro Por isso o velho fica doido Por isso o velho fica doido com o zico bem novo Os velhos ficam doidos com o zico bem novo Girando o globo, gastando o touro Já foi tirado por não ter nada no bolso E hoje o placo me sinto vitorioso Era mico de vinte, hoje é duque de lobo Era de lata, hoje é corrente de ouro Por isso o velho fica doido Por isso o velho fica doido com o zico bem novo Oh, oh, salve! Oh, réu da praia, o canhoto Oh, 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 oh